A polícia estava em patrulhamento ostensivo no Jardim do Bosque, quando avistou o menor na rua Acre. Na abordagem, a polícia localizou em suas mãos um invólucro com 11 pedras de craque. No bolso do menor, R$ 69,00 em espécie, dinheiro que ele conseguiu vendendo drogas e um aparelho de celular. O mesmo menor participou, segundo a polícia, há dois meses atrás, da agressão a um guarda municipal na Praça do Lago, aqui em Matão. O material foi apreendido e o menor liberado para a mãe.